Olá galera beleza é para quem não me conhece ainda meu nome é Carlos tá eu sou o dono e administrador da rox quem beleza tô fazendo esse vídeo apenas para apresentação é e qual é quais são os planos da rox beleza quais são os projetos da rox o que vocês podem esperar de mim beleza bom galera então é primeiramente é quero agradecer vocês tá o vídeo vai ser curtinho vai ser coisa rápida não vou demorar enfim a rox hoje ela conta com vários parceiros para parceiros de vps parceiros de criações de skin parceiros é youtuber né é que a gente usa que não ajuda nos ajuda muito então enfim temos os nossos colaboradores né que desenvolvem os sistemas para nós e o objetivo da rox hoje não é só ganhar dinheiro tá é uma empresa que não tá aqui para extorque vocês é uma empresa que está aqui para realizar o seu sonho tá ok transformar o seu projeto em realidade sendo que o seu sucesso é o meu sucesso tá bom então hoje tá galera é eu tô trabalhando da seguinte forma tá bom é hoje nós temos disponível e para vocês tá o canal do discord e além do canal do discord temos também a o nosso grupo no aqui no whatsapp né que ele é focado só para quem é cliente tá bom é pensando nisso conseguimos fazer um suporte de boa qualidade né temos um suporte no grupo do suporte no privado e temos o discord que hoje é uma uma ferramenta muito útil tá bom pensando falamos do suporte falamos da apresentação da rox vamos falar um pouco sobre updates tá bom em questão de update galera como que vai funcionar na rox tá é a rox né como todo mundo sabe ela tem como desenvolvedor o nosso amigo e colaborador o dênis certo então como que funciona você me traz a sugestão eu vejo qual a possibilidade que tem de colocar esse sistema dentro do nosso emulador pensando no alto e melhor desempenho dele é claro certo e sendo possível a gente traz essa questão na próxima update beleza estou sempre aberto para abrir a para ouvir vocês é para receber opiniões sugestões críticas não tem problema não me importa com isso o importante como eu disse antes é realizar o seu sonho certo o seu sucesso é o meu sucesso ou seja para trazer o seu sucesso construímos um emulador com alto desempenho qualidade gráfica um jogo fluido e muito mais beleza então essa é a rox não tem muito o que eu falar para vocês o que eu apresentar a criar vídeo não eu estou sendo sincero com vocês tá bom então essa é a rox game o que vocês podem esperar dela o melhor de mim certo vou me dedicar ao máximo vou trazer sistemas para vocês vou trazer o pd correção não cobro nada por correção certo fico muito feliz de poder tá falando com vocês através desse vídeo espero que quem assistir esse vídeo entre em contato comigo pelo o whatsapp pelo discord e apresenta seu projeto para gente possa transformar ele em realidade e realizar o seu sonho também tá bom muito obrigado a todos e é isso galera fui